Então gente, voltando com a conversa de mulher de hoje, olha só, esse assunto da glorificação do eu, não existe aqui nenhuma proposta, nem a longe assim, de apontar o dedo, não, por quê? Porque em algum momento eu tenho que estar como o próprio apóstolo Paulo, por inspiração do pai e orientação de Deus, sempre nos diz, estejam alertas, estejam vigilantes, para quê? Para coisas desse tipo, para a gente o tempo todo estar se dando conta, porque eu posso estar de repente em casa e estou lá numa situação de relacionamento e tudo, e estou querendo que o meu eu prevaleça, que o meu eu fique glorificado. Então, peraí, a questão aqui não é quem tem razão, não é o meu eu com a minha razão, a questão aqui é que o amor tem que prevalecer, o perdão tem que prevalecer, a comunhão tem que prevalecer, e isso aí, eu posso estar vivendo isso, você pode estar vivendo isso, pastora Neide, pode estar vivendo isso, ele é o euzinho, letra minúscula, né? Euzinho, euzinha, e ele, letra maiúscula, que é o grande eu sou. Tem um assunto interessante, mais ou menos umas três semanas, eu tenho uma amiga que ela está se projetando, né, com relação ao trabalho e tal, e sempre ela posta as fotos, até por uma empresa, orientação de marketing, e eu estava pedindo a Deus uma oportunidade para falar para ela, que aquilo tudo que ela estava colocando, não era ela, era Deus que estava à frente dela, abençoando ela daquela forma. E um belo dia ela me ligou, já era quase meia noite, e eu tive a oportunidade de falar para ela, que ela está onde ela está, porque Deus a colocou à frente, porque sem o Senhor ela não conseguiria estar onde ela está. Então eu mostrei para ela, que tudo aquilo que estava acontecendo, era porque Deus a amava tanto, e estava colocando ela no lugar de estar. E a ficha caiu, e ela, nós oramos, foi tremendo, foi assim, impactante. Ficamos duas horas no telefone, e Deus me deu essa oportunidade. Então assim, às vezes a pessoa vai nessa vibe de que, não, eu quero crescer, eu quero... Mas não é, você tem que entender que você vai crescer, que Deus vai fazer você prosperar, que Deus vai te abençoar, mas é Ele que está na tua frente. Você pode ter todo o staff em volta, tudo muito organizado, mas se Ele não estiver à frente... Pois é, por isso é que Moisés falou... A jogada de marketing, ela diminuiu, diminuiu. Por isso é que Moisés, quando perguntou para Deus, né, e aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou... Ele falou, eu vou dizer que eu vou em nome de quem? Esquenta a cabeça nossa, vai dizer o seguinte, Você diz assim, o eu sou, me enviou. Aleluia. Para tudo. Não precisa nem Moisés, você está aí, tá? A questão não é nem você, tá, Moisés? Deu nem para saída para Moisés, não é nem para saída para Moisés. A questão não é nem você, tá, Moisés? A questão sou eu. Quem vai fazer, quem vai agir, quem vai tirar vocês da escravidão, quem vai tirar vocês do Egito, sou eu. Moisés, você? Que engraçado, amiga, é o seguinte... Segura a sua onda, mas as pessoas, às vezes, você vê essa questão, né? Essa questão ligada aí do eu, às vezes está ligada muito a honra, a pessoa quer ser honrada, mas a Bíblia diz, honrarei aos que me honram. Quando você honra ao Senhor, naturalmente Ele vai te honrar. Mas não que você vai buscar isso, mas isso pode ser uma consequência. Mas honraria aos que me honram. Então você precisa primeiro honrar o Senhor. Está com o coração livre. Ih, Senhor, estou com a questão free, 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 entendeu? Vai subindo glória para o Senhor. E aí o Senhor naturalmente vai fazendo a sua vida. E quem tem o seu eu, o seu eu, no Senhor, entendendo que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Galatas 2, 20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, quem sabe viver assim, com o eu vivo em mim, Jesus vivendo em nós, Ele sabe o tempo todo que em qualquer momento que o reconhecimento aconteça, não sou eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Então é natural, é natural. Já sobe direto. Não cai, né? Não cai nas parrelas de chegar e ficar achando que os dons que você tem, você sem querer, quando vê daqui a pouco, né? Você vê pessoas achando que só nós tais. Se eu estiver lá, vai ter cura. Se eu estiver lá, vai acontecer isso. Neide, você lida com muito isso, né? Você lida com muito isso, né? Neide, você trabalha com jornalismo, né? Lida com muito isso, né? Não, mas geral, infelizmente, em todas as áreas, né? Fora, na igreja também, infelizmente, né? Mas a gente tem que entender que o que é importante que serve é ele. Porque, como você diz, a gente fala, Deus é Deus sem você. Você tem Deus. Nada. Né? A gente, muitas vezes, a gente se acha, começa assim, ah, porque está fluindo o trabalho, a igreja, a minha igreja, é meu trabalho, meu isso, né? Acha que é ele, né? Tanto eu. É Jesus através dele. É ele. A gente, eu vou dar um real, agora, a gente dá pra ele, é pro pai, né? A gente, eu me lembro agora, Neide, que às vezes a gente quer fazer algumas coisas, vamos supor, vamos lá. A gente está querendo fazer um evento. E o evento tem que, muitas vezes, seguir o que a gente planejou, o que a gente quer, o escrito de pertinho. E aí a gente se torna tão intolerante com as pessoas que estão ao nosso redor. Fica com o outro, que não é daquele jeito, que eu faço, estou fazendo errado. Isso aqui é tanta coisa. Fico em estresse. E por que que só o seu querer tem que predominar? Por que que a ideia do outro assumir que, peraí, você pensou melhor que eu, hein? Ih, pois é, que bom. Frente de Cristo. É, é. É, você pensou melhor que eu, não tinha pensado nessa função. É humildade. Isso é humildade. Não é? É o eu que, quem vive é Jesus. Exatamente. Esse eu. É por isso, pastora, que os encontros do espaço feminino não têm escrito. Não tem não, né? Não. O escrito é Jesus. Cristo santo. Matos, vamos pra onde? Vamos pra lá, vamos pra cá. E no final, guia. Consegue pensar coisas importantes, né? E você lançou um desafio, foi? Em alguma reunião nossa de amigas aqui, de conversa de amigas, da gente fazer algum evento, mas não focando nesse estresse. E a gente colocou isso pra igreja, não foi? Foi, é legal. É, um exercício. Isso. Porque aí eu vejo aquelas mulheres cantando, todo mundo preocupado, até com a roupa, porque tem que ser aquela roupa, porque não pode errar nada. E Jesus mesmo não tá sendo golificado. Aí aquele estresse todo aí, chateado, porque aí de repente você esqueceu de trazer a camiseta pra uma. É tanta parafernália, é tanta coisa. Jesus mesmo. É. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa disse assim, olha, eu não vou no tal celebração de aniversário com a pessoa, porque eu não tenho presente. Olha só, eu. Não, eu não vou, porque eu não tenho presente. Tá com vergonha, né? Querendo dar uma vergonha. Aí eu falei assim, peraí, vamos te deslocar você daí. Que eu tinha uma certa intimidade com essa pessoa. Se desloca daí, pensa no que é mais importante pra quem tá celebrando o dia do aniversário. É o seu presente ou é a sua presente? Aí ela sai daquela glorificação do eu e diz assim, é verdade, né? O que mais importa é eu estar lá, né? Perto pra abraçar, pra beijar, onde eu não sou importante, quem é importante é quem tá celebrando o aniversário. Então assim, quando eu tô num evento, peraí, o que que importa aqui? Porque a gente faz evento, às vezes a gente fica tão cansada, né? Sabe por que você fica muito cansada? Mas não é aquele cansaço natural, não, da ordem natural, não. A gente fez o encontro do espaço feminino, todo mundo ficou realmente, depois a gente trocava no grupo, todo mundo cansado. Mas não era aquele cansaço de esgotamento, de enfado, de pedro, né? Era natural. Sabe por que que esse esgotamento, esse cansaço absurdo acontece? Nos eventos? Porque é a força do eu pra ser glorificado. Por isso que você falou, pastora, onde o eu não é glorificado e Deus é glorificado, você descansa. Dá até uma mensagem, não dá? Nossa, é mesmo. Temos versículos urgentes. Joyce, vamos lá. Depois você fala, Joyce, fala. Aquela amiga, vamos lá. Quem é, pastora Gisela? Ah, peraí. Joyce, perdão. Você ia falar, aí eu te dei uma cortada pra gente fazer o versículo. Vai, vai então, pastora Gisela. Já falou, pastora, sobre isso. Ah, é milicada. Três trinta. Ele tem de ficar cada vez mais importante. Ele, senhor, e eu, menos importante. Eu gosto da tradução. João. João. Quem é agora, pastora Márcia? Sim, então vamos lá. E eu com preguiça aqui de olhar o roteiro. Pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E o irmão dos 11, 36. Amém. Mas que eu cansei, pois eu fiz tudo uma corteira. Por que você cantar? Bora, Neide, Pires? Vai, Neide. Está lá em Sal. Segunda Coríntia? Segunda Coríntia. Troquei de novo. Segunda Coríntia 10, 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, gloria-se no Senhor. Perfeito. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, agora, vamos lá. Ai, eu amo Filipenses. Ai, gente, isso aí é um coraçãozinho. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo... Dá aqui, né, gente? Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que deva apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 5, 7. Gente, isso é tudo. Olha, esse eu, a gente aprende agora com essa palavra que esse eu precisa ser esvaziado. Esmagado, né? Esvaziado. Não, ele não pode ser esmagado, porque o eu e a tua constituição, que é preenchida por Jesus. Ah, esmaga não, Senhor. Ele não pode ser esvaziado. Por quê? Porque ele vai ser preenchido com o eu e o próprio inimigo. E assim a gente vai se intervá-lo. Volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. E aí E aí E aí Tchau, tchau.